Não tem coisa melhor do que a gente começar o ano desapegando daquilo que não serve mais E pra falar em desapego, nada melhor do que Laura Mostardeiro da Laura Desapega RS E daí, Laura? Coisa boa começar desapegando, não é? É muito bom, importante, né, Carmen? As pessoas conseguirem fechar ciclos de vida pra ir adiante E a gente vai largando as bagagens, não é? Gente, que forte isso que eu disse, né? Mas a gente sabe o que isso significa Tu largar as bagagens e poder levar a vida muito mais leve É muito bom, gente E a Laura trabalha com desapegos, tá? Tanto de, no caso de tu começar um ciclo novo De tu te mudar Em caso de falecimento Como é que funciona, Laura, pra quem nunca viu o nosso programa? Ah, o nosso trabalho é um trabalho que a gente entra dentro de um imóvel, de uma residência E a gente vende tudo que tem dentro, cara Não importa se a família se mudou pro exterior Sai de uma casa grande foi pra uma menor Se alguém faleceu, enfim Se tem um imóvel que tem móveis, utensílios Tudo que tem dentro de uma casa A gente vende Pois é, pode ser uma loja, uma casa completa Que é vendido desde os talheres até a roupa Até a roupa, sofá, mesa, talhera, luz Tudo tem valor, não é, Laura? Tudo tem, tudo sempre tem alguém que quer, né? Que precisa e que gosta Claro, tem coisas que não fazem, que não tem mais sentido pra gente Mas que pode ter pra outra pessoa, não é, Laura? Exatamente Existe alguma regra pra essas peças entrarem? Elas tem que estar em que estado? Ou não tem regra nenhuma? Não, não tem regra nenhuma O que eu faço é quando eu vou na casa A gente vai lá e faz uma avaliação Daí a avaliação é conforme o estado das coisas, né? E daí o que a gente faz? Avalia tudo que tem em ver O montante de dinheiro que é possível arrecadar ali E depois a gente coloca a venda E depois, divulga, né, Carmen? E vende Claro Laura, como é que funciona? A questão, assim, ó De pagamentos A pessoa te chama Daí tu vai na casa da pessoa Faz a avaliação Isso não tem custo nenhum, né? Não tem custo Tu faz a avaliação Se ela fechar contigo Ela só vai te pagar um percentual em cima do que for vendido É isso? É isso aí A gente ganha uma comissão sobre as vendas no final E a pessoa não se preocupa com nada Com nada Não precisa nem deixar tudo arrumado, nada Não, não A gente entra lá com a nossa equipe Arruma tudo, organiza Faz sua casa bem bonita Assim, o mais bonita que a gente consegue E faz a venda Quanto tempo entre o fechamento do negócio contigo e a venda? Depende do tamanho da residência, né? Mas em torno de dez dias, duas semanas Dá pra fazer a primeira avaliação Daí quando começa a arrumar nesse prazo Assim, dez dias, duas semanas Arruma tudo, coloca preço, vende E já vai divulgando E termina a venda E daí é feito, gente É um open house, não é? A gente pode chamar É aberta essa casa num dia Que a Laura divulga na página do Face Por WhatsApp E vão pessoas olhando Até antiquários compram Sim Tem peças mais antigas, não é, Laura? Exatamente Laura, e no caso, assim, ó De alguém ter um móvel Uma louça Não ter uma casa inteira E querer vender Como é que funciona? Muitas vezes Não é sempre Mas a gente tem a possibilidade De compra desses lotes Dessas peças, né? Daí a pessoa entra em contato conosco A gente vai pedir fotos pelo WhatsApp Claro E daí a gente conversa E a gente vê se tem a possibilidade De compra É isso aí, gente Nada de ficar com coisas que estão pesando E que já não fazem mais sentido nenhum É pra isso que a Laura Desapega RS Está aí A Laura é uma pessoa de toda a confiança nossa Já tá no problema há quanto tempo? A Laura, um ano, eu acho, não é? Mais de um ano, não é? E muita gente desapegando com a Laura Seja você o próximo a desapegar A Laura atende a todo o interior E também o litoral, não é, Laura? É só ligar e chamar É só chamar É isso aí? Aproveita e ligue já